RKA4JL Eu quero construir um pouquinho melhor o que eu fiz no último vídeo. Então, digamos que eu tenha duas variáveis aleatórias aqui. Então, eu tenho uma das variáveis x, e eu vou desenhar aqui agora a distribuição normal dessa variável aleatória. Não precisa nem ser normal, mas eu vou desenhar como se fosse uma distribuição normal. Aqui está a média, a média populacional dessa minha variável aleatória x. E tem um certo tipo aqui de desvio padrão, que, na verdade, eu vou escrever como se fosse aqui a variância. Então, a variância dessa nossa variável aleatória x. Essa aqui, então, é a distribuição para a nossa variável x. E vamos dizer também que a gente tem outra variável aleatória, que é a variável y. E eu vou desenhar agora aqui uma distribuição para essa variável y também. Vamos lá, desenhar como se fosse uma distribuição normal. Mesma coisa que fizemos para o x. E aí, fazer os mesmos parâmetros. Tem uma média populacional aqui para essa nossa variável randômica y, no caso. E tem também uma variância para essa variável randômica y, é ou não é? E, mais uma vez, eu friso aqui que essas distribuições não precisam ser normais. Na verdade, pode ser qualquer tipo de distribuição. Depois, a gente vai aplicar o Teorema de Limite Central. Depois, a gente vai pegar várias amostras e calcular a média. E aí, o Teorema do Limite Central vai se aplicar. Agora, vamos pensar sobre a distribuição amostral dessas variáveis randômicas aqui. Portanto, é a distribuição amostral da média amostral de x. E aí, vamos dizer que o nosso tamanho amostral aqui seja igual a n. E, nesse caso, nós vamos considerar o n como sendo um número de amostras bem razoável, bem grande. Então, quando eu desenhar essa distribuição, ela vai se aproximar bastante de uma distribuição normal. Tranquilo? Já vimos isso em vários outros vídeos. Na verdade, eu vou desenhar esse gráfico um pouquinho mais estreito, pois a gente viu no Teorema do Limite Central que é isso que acontece, na verdade. O que acontece? Ora, o desvio padrão se torna menor conforme o tamanho amostral aqui vai crescendo, é ou não é? Aqui, então, vai estar a nossa média dessa distribuição aqui. E essa média aqui, eu vou colocar como notação a média do x com uma barra em cima, porque é a média das médias amostrais aqui, né? E nós sabemos, de vários vídeos anteriores, que essa média aqui vai ter o mesmo valor daquela média populacional lá de cima, da distribuição original. E nós sabemos também, do limite do Teorema Central, que a variância dessa distribuição amostral aqui, também chamada de erro padrão da média, vai ser igual a quanto? Ora, vai ser igual à variância da população original ali, né? Então, variância daquela variável aleatória x dividido por esse valor do n aqui, beleza? Deixa eu só botar o n aqui de uma outra cor para ficar mais fácil depois de visualizar. O n vai ser essa cor aqui, ó. E para você calcular o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada aqui em ambos os lados, beleza? Vamos fazer agora a mesma coisa para essa nossa variável randômica y aqui. Então, vamos desenhar a distribuição amostral de y, y com a barra em cima, porque são as médias amostrais aqui, a distribuição amostral das médias amostrais da variável y. Agora, vamos escrever essa distribuição aqui com um tamanho amostral diferente. Vamos dizer que o tamanho amostral dessa distribuição das médias amostrais do y, o tamanho amostral seja diferente. Na verdade, não precisa ser diferente. Eu só vou mostrar que serve também quando o tamanho amostral é diferente. Vou chamar esse tamanho amostral aqui de m. Então, vou desenhar essa distribuição bem aqui. Vai ser também uma distribuição normal, então bem estreitinho aqui assim, né? E aqui vai estar a média da nossa distribuição amostral das médias amostrais, só que para o y, beleza? E essa média aqui vai ser a mesma média dessa distribuição original, da população original aqui. Então, vai ser a média da nossa variável y. E agora, a variância disso aqui, né? Variância, que eu também posso chamar de erro padrão da média. Na verdade, eu acabei falando errado, tá? Erro padrão da média seria a raiz quadrada disso daqui, é ou não é? Olha, aqui eu tenho a variância, não o desvio padrão. Então, isso daqui é simplesmente a variância da média, não é o erro padrão da média, beleza? O erro padrão tem a ver com o desvio padrão. E essa variância aqui, ela vai ser a mesma coisa que essa aqui, né? Vai ser a variância daquela distribuição original da população lá em cima, né? Então, vamos lá. Vai ser aquela variância ali, dividido por esse tamanho amostral m. E tudo isso daqui, que nós fizemos até agora, foi puramente uma revisão. Eu só fiz com duas variáveis diferentes. E tem uma razão para eu fazer isso. Porque agora, eu vou definir uma nova variável aleatória. E essa nova variável, eu vou chamar de z. E esse z, ele vai ser igual à diferença das duas médias amostrais das nossas outras duas variáveis. Então, só para permanecer com a mesma cor, vou colocar que o z é igual a x barra menos o y barra. Vai ser isso aqui, ó. Essa é a definição da nossa variável aleatória, nossa nova variável aleatória z. Agora, o que isso significa? Ora, para eu calcular uma média amostral aqui, né? Eu pego, digamos, um tamanho amostral, sei lá, 10 dessa distribuição aqui e calculo essa média. E essa média amostral, ela é uma variável aleatória também. Por quê? Ora, imagine que você pegue 10 amostras dessa distribuição aqui, calcule a média, essa média de 9,2. E essa média calculada, ela vai ser uma amostra dessa outra distribuição aqui. É ou não é? E a mesma coisa acontece para isso aqui, para o y. Digamos que nós peguemos aqui um m igual a 12. Então, 12 amostras. E a gente calcula a média e essa média dê 15,2. Esse 15,2, essa média aqui, ela pode ser vista como uma amostra dessa outra distribuição, que é a distribuição amostral das médias amostrais da variável randômica y. Então, o que é o z? Ora, o z nada mais é que uma variável aleatória que pode ser explicada da seguinte maneira. Eu vou pegar, primeiro, n amostras dessa primeira distribuição, calcular a média e isso vai ser o x barra. Depois, eu faço a mesma coisa aqui. Pego m amostra dessa distribuição, calculo a média e, depois, eu calculo a diferença entre essas duas médias. Isso é o z. Então, o z vai ser outra variável aleatória para a gente. E, agora, tem algumas coisinhas que a gente já sabe a respeito do z, que nós deduzimos no vídeo anterior. Ora, a média dessa distribuição aqui que eu vou fazer para o z, ela pode ser escrita como sendo a média do x barra, então, vai ser a média do x barra, menos o y barra, certo? E isso aqui eu posso escrever ainda como sendo o quê? Você lembra lá do vídeo anterior que isso é a média amostral aqui da variável aleatória x menos a média amostral do y, certo? Isso daqui a gente viu no vídeo anterior. Foi uma das coisas que nós deduzimos, é ou não é? E isso pode parecer um pouquinho abstrato nesse momento, mas, no próximo vídeo, a gente já começa a fazer alguns exemplos com números. Aí fica mais tranquilo, fica mais fácil de você entender. Mas o grande ponto do vídeo é o seguinte, é você perceber que você pode fazer algumas estatísticas inferenciais a respeito de diferenças de médias. O quão parecidas são duas médias amostrais aqui? Há uma chance aleatória ou não há uma chance aleatória? O que é um intervalo de confiança para uma diferença de médias? É isso que nós estamos construindo nesse vídeo. E agora, qual vai ser a variância dessa distribuição z aqui? A variância da distribuição z, que é a mesma coisa que x barra menos y barra, eu posso escrever como sendo a variância de x barra menos o y barra. E isso vai ser igual a quanto? No último vídeo também, nós vimos que a variância da diferença das médias é igual à soma, e não à diferença das variâncias de cada uma delas. Então, isso daqui vai ser igual à soma das variâncias de cada uma dessas médias. Então, a variância da x barra mais a variância do y barra. Agora, deixa eu desenhar aqui como ficaria essa distribuição. A distribuição a respeito dessa nossa nova variável z aqui. Ora, essa distribuição também seria uma distribuição normal. Vou desenhar primeiro aqui a média dela, né? A média seria a média de x barra menos o y barra. E como a gente já viu, essa média aqui é igual à diferença dessas outras duas médias, beleza? Acabamos de ver isso. Agora, deixa eu desenhar a curva que vai representar essa distribuição. Repare que essa curva é mais gordinha que as outras. As outras são mais estreitas, essa aqui é mais larga. E por que eu estou fazendo isso daqui? Ora, porque a variância aqui é igual à soma das outras duas variâncias, olha aí. Logo, esse fato vai me tornar essa curva aqui um pouco mais larga que as outras duas, pois é uma soma de variâncias, né? Quando eu somo as variâncias, obviamente, eu estou somando também em desvios padrões. Logo, isso aqui fica mais gordinho. Então, aqui eu vou ter a variância de x barra menos y barra. Agora, o que é isso aqui em termos daquela distribuição da população original? Ora, nós calculamos isso bem aqui em cima, olha. Está aqui, certo? Ou seja, nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que a variância da população original dividido por n, pelo tamanho amostral. Nós já fizemos isso muitas e muitas e muitas vezes, é ou não é? Vamos lá, então. Vamos reescrever. Isso daqui, então, vai ser igual à variância da nossa distribuição populacional. E aí, você percebe que esse x aqui não tem uma barra, pois ele não é das médias amostrais, né? Ele é apenas a variável randômica que nós pegamos lá naquela população original. E isso dividido pelo tamanho amostral. Só não pode confundir essa variância aqui com essa variância aqui do x barra, tá? Essa aqui é a variância da distribuição amostral das médias amostrais. Essa não. Essa aqui é a variância da população, da distribuição populacional. E, agora, isso aqui eu posso fazer, então, da mesma forma. Vou usar aqui o azul, certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, olha. É ou não é? Olha aí. Então, eu vou reescrever isso como sendo igual à soma, que eu vou ter uma soma, da variância daquele y da população original, da distribuição populacional, não é esse y barra, cuidado, dividido, então, por m, que é o tamanho amostral considerado. Isso aqui, então, é a variância da diferença das médias amostrais, certo? Agora, se você quiser saber o valor do desvio padrão dessa distribuição aqui, isso aqui é só você calcular, então, a raiz quadrada, é ou não é? Então, a raiz quadrada dessa variância vai ser o desvio padrão. Então, o desvio padrão da diferença das médias amostrais vai ser igual à raiz quadrada disso aqui, ou seja, da variância da distribuição populacional dividido pelo tamanho amostral n, mais a variância da distribuição populacional daquela variável y dividido pelo tamanho amostral dela, que é m. E a razão pela qual eu fiz isso daqui é que isso me parece bem legal. Olha só! Vê se isso daqui não parece com aquela fórmula da distância. Na verdade, eu vou voltar sobre esse assunto aqui mais tarde, quando nós ficarmos mais sofisticados no pensamento estatístico, e aí a gente vai tentar visualizar o que tudo isso daqui significa. Mas isso apenas mais lá para frente em tópicos mais avançados de estatística. Mas, agora, nós já podemos fazer inferências sobre as diferenças de médias. Se nós temos duas amostras e nós calculamos as médias de ambas as amostras, e aí depois nós calculamos a diferença entre essas médias, nós podemos tirar algumas conclusões sobre o quão parecidas, o quão próximas, essas médias estão apenas ao acaso. E nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Até lá! Tchau!